Isaac, qual é a coisa mais importante da sua vida? O mais importante é o pai e a mãe, por quê? Ah, sei lá, segura a barra todinha até a gente crescer, isso aí não tem dinheiro que paga, não é? Isso é verdade? Segura o pepino até a pessoa já tá forte já para conseguir se manter, isso aí não é fácil não, tanto na roça como na cidade, principalmente na cidade, na cidade é mais complicado, porque como é que diz, muito povo vem de fora, tentar a vida para cá, aí na cidade é assim, não pode deixar o menino muito à toa ou se ravi, aí tem de castigar. Cuidar, então a coisa mais importante da sua vida são os seus pais, pela responsabilidade que eles assumem desde o seu nascimento até o seu preparo para a vida. É isso. Isaac, se tu não precisasse ajudar teus pais, cuidar da casa, cuidar dos teus irmãos, o que tu acha que você estaria fazendo hoje? Rapaz, eu acho que eu tava igual eu sou, trabalhando aí para fora. Isaac, você acha que por conta das responsabilidades que você tem aqui na casa de Dona Esmeralda e seu José e seus irmãos, isso de certa forma te mantém aqui, não há como sair hoje para levar uma vida igual os teus irmãos? Rapaz, fica difícil, porque se eu largar eles, quem vai fazer as corras para eles, né? Porque o meu irmão, ele tem a moezinha dele lá, aí tem o serviço dele para aquilo lá. Aí se eu deixar eles, aí a maioria das coisas ela não consegue fazer. É você que resolve. Já tem dois meninos já atletados, né? Um, seu José, três. E cuidar das casas, da casa aí fica muito pesado. É muito. E aí E aí C worker joue der E aí e aí Obrigado.